A menina vim se encontrar com ela A gente quando a sombra tá ali, nos chama no calor desse A sombra tá nos convidando, não é? Então o poeta brinca com a sombra Chamando a menina pra sentar e pra conversar numa noite de luar, certo? Sombra boa, não tinha em meio Escreveu um bilhete Maria me espera debaixo do engazeiro Quando a lua tiver arca Amarrou o bilhete no percoço do cachorro e adiçou Vai, Ramela, passa! A mela alcançou a cozinha no ativo Maria ouveu E sorriu Quando a lua Ficou arca Maria estava E o amor se fez sobre o ar sem defeito Dia abriu E o amor se fez sobre o ar sem defeito Dia abriu Sombra boa Sombra boa, não tinha em meio Alcançou a cozinha no ativo Maria ouveu Maria leu E o amor se fez sobre o ar sem defeito Dia abriu E o amor se fez sobre o arca E o amor se fez sobre o arca